e fala aí galera nesse vídeo vou tentar mostrar vocês aqui o mecanismo aqui para você automatizar um portão em ela nesse portão que abre lateralmente é esse sistema que eu fiz um sistema inovador que não corre né que a dentária não vai correr em um trilho embaixo com uma roda ele tá correndo de maneira lateral para você fazer esse sistema aqui no meu caso né montei o pé para o motor normal né segurar e fiz um sistema de dobradiça né que aqui tem um eixo tem um pino e quando o portão for para lá é que o portão virar a posição dele é não vai prender né você tem que fazer primeiro esse sistema aqui e quando a bradiça e eu fiz com o perfil de duas polegadas e com dois rogues e o rolamento fica preso né isso aí e eu coloquei a cremalheira presa em um metalão 3020 aí ela fica presa todo o metalão 3020 conectada na rodana guia né de portão e fica nessa posição aí vem até cá e eu prendi o perfil enrijecido né eu coloquei é barra roscada três pedaços de barra roscada que é conforme eu ia ali ano eu só fazia apertar um pouco a a porca para cá para lá e conseguir deixar o afastamento certinho para ele ficar totalmente alinhado então o sistema ficou assim né você vê aí todo suspenso sem tá pegando em nada no chão e eu vou mostrar agora o funcionamento dele aqui para vocês verem como ficou então vou mostrar o sistema funcionamento lá vai é o portal então só para seguir aqui você resolve o problema e vai todo né preso no perfil e tá aí o portão aí agora eu vou mostrar vou vir até cá veja que o perfil fica todo por cima alinhadinho junto com a saída do motor lá e colocado até cá e aqui tem a peça que é o segredo né que é como se fosse a dobradiça como eu falei para fazer o giro do portão E aí Tchau, tchau. Tchau. Então, pessoal, curta, comente, compartilhe. Não deixe de se inscrever no canal para dar força ao parceiro. Eu queria mandar um salve para a minha amiga Wendel Potência. Então, pessoal, se precisar de um serviço de automação de portão com qualidade, só vou deixar meu número aí. Se precisar de qualquer informação, dúvida, pergunta, qualquer coisa, vou deixar o zap aí que terei imenso prazer em responder todo mundo. Valeu!